Oi meus amores, hoje aqui no Carrefour tem TV de 50 polegadas 4K por R$ 2.899 E olha gente, essa 50 polegadas Filco R$ 2.399 Tem várias ofertas, jogo de panelas, rochedos, 5 peças, antiaderente interno e externo R$ 191,92 Tramontina Loreto de 6 peças, R$ 351,92 Liquidificador de R$ 89,98 da Mondial Gente, tem outro por aqui que eu vou compartilhar com vocês, que é de R$ 99,90 Seja muito bem-vindo, se não for inscrito no canal inscreva-se para nos acompanhar Se gostar desse tipo de vídeo, deixa seu like Esse é o refrigerador Brastemp de 375 litros, custava R$ 3.299,90 E hoje R$ 3.198 Você vai economizar mais de R$ 100 Tem iluminação de LED, gaveta está frio, hortifruti Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados Compare preços e economize Lavadora de roupas Brastemp, 12kg, R$ 2.198 Gente, agora em novembro vai acontecer a Black Friday Vamos pesquisar para economizar Essa lavadora, gente, tem filtro que retém fiapos Cesto de noques, multidispenser É bem completa E hoje ela está um pouquinho mais barata Ela custava R$ 2.449,90 Hoje R$ 2.198 Quero compartilhar aqui com vocês Preço de sanduicheira R$ 1.19 Torradeira R$ 169,90 Tem vários eletroportáteis com desconto Pipoqueira R$ 159,98 Tem uma variedade Panificadora, gente, R$ 4.99 para fazer pães Kit cozinha 3 em 1 Espremedor E liquidificador com filtro e batedeira R$ 289,99 Tem vários jogos aqui com 20% de descontos Tem esse de 7 peças de R$ 539,90 Por R$ 431,92 Olha pessoal, aparelhos de jantar também estão com desconto Utilidades domésticas Essa taça-vulsa é R$ 11,99 Tem dia que ela está mais barata Fica ligadinho aí, gente Que esses dias estava R$ 5,99 Tem dia que está mais caro Está começando a chegar alguns descontos Aparelho de jantar R$ 339,90 Esse é o Pomoreode Dashimite, linha de porcelana Tem esse modelo também Que é o Prisma Se não encontrou o modelo que está procurando Deixa nos comentários Garrafa térmica R$ 24,99 E tem os bullies também aqui, gente R$ 69,99 Caixa organizadora a partir de R$ 19,99 Tem de vários tamanhos Para todos os gostos e bolsos Já deixa aqui nos comentários de qual cidade vocês nos assistem Gente, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês da Outlet do Carrefour R$ 6,99,99 Fogão Itatiaia de 4 bocas Gente, tem vários saldos Tem o saldo A E tem o saldo B Dá uma olhadinha sempre Nas plaquinhas Fogão de R$ 24,99,99 Esse é Brastemp Gente, olha esse monitor R$ 649,99 da OC Tem esse monitor Gamer de R$ 799,99 Essa, gente, é saldo A O saldo B Geralmente pode ter algum risco Ou ser fora da caixa Sempre dê uma olhadinha nas plaquinhas E olha aqui, tem tanquinho De R$ 399,99 Esse é de 10 quilos Colomar Muita gente sugeriu Para que eu trouxesse aqui os preços da Outlet do Carrefour Lavadora R$ 1.899,99 Tem outras de R$ 1.799,99 Refrigerador R$ 1.599,99 240 litros Electrolux Esse é saldo A E esse é R$ 1.999 freezer de 201 litros Aqui tem micro-ondas Esse é de R$ 479,99 Saldo A Tem alguns com avarias de R$ 449,99 Aí tem uma variedade, tá gente? Como eu sempre venho aqui fazer compras Ou pesquisar preços Estou compartilhando aqui com vocês Aqui ó, R$ 5.999,99 Você vai economizar mais de R$ 2.400 Esse refrigerador da Philco, olha Com dispenser E o Continental R$ 2.399,99 Aqui gente, condicionador de ar R$ 499,99 Você gosta de pesquisar preços Ver ofertas, novidades Inscreva-se no nosso canal Para nos acompanhar Você gosta desse tipo de vídeo Não esqueça, deixa o seu like Você entenda que vocês gostaram E compartilha mais TV de R$ 699,99 Gente Micro-ondas R$ 479,99 Aqui tem aspirador De R$ 249,99 Nos acompanhe para mais novidades Escadeira Gamer R$ 499,99 Lembrando que tem dia Que chega produtos E aí tem mais ofertas Mesa para computador R$ 299,99 Compartilhe os nossos vídeos Assim você ajuda alguém A economizar Conhecendo o nosso canal Mesinha de R$ 199,99 Suporte para papel R$ 24,99 E olha gente Tem muitas utilidades domésticas Aqui de R$ 9,99 Porta de algodão Porta de escova Tem até porta de sabonete São produtos com desconto E olha R$ 89,99 Gente Quero compartilhar também O preço de refrigerador Aqui do Carrefour Depois eu mostro mais Sobre a Outlet Para vocês Refrigerador de 460 litros Power Volt R$ 110,220 R$ 4.699 Mas já está com desconto Gente Ela custava um pouquinho mais caro Tem gaveta Bicbox Lembrando que eu compartilho vídeos Também de outras lojas Supermercados Compare preços E economize Esse Carrefour É aqui do Interlagos Mas eu vou em vários Aqui em São Paulo Compartilho preços Para vocês Vou também na região Do interior Fique ligadinho Custava R$ 5.249,90 Você vai economizar Mais de R$ 550 Já o refrigerador Brastemp Vou abrir aqui ele Para vocês Também bem completo Tem espaço para latas E olha gente Iluminação interna de LED Gaveta gente De Hortifruti É inverso Turbo freezer Sugerida por uma inscrita Aqui nos comentários E outra que deixou a sugestão Lá no Instagram O Tinha de Tudo um Pouco Agradeço a todos Que acompanham o nosso dia a dia lá Custava R$ 5.498 Tem uma economia de R$ 200 Era um pouquinho mais caro Sempre nas plaquinhas Tem os preços Panela cava Partiu de R$ 59,99 Tem de vários tamanhos Também sugestão Dos nossos inscritos Tem essas duas cores Vermelho e grafite Gente Outenceiros domésticos Tem uma variedade aqui Olha que lindos R$ 9,49 R$ 13,99 Tem de vários preços Tem esses aqui também De R$ 7,99 Tem até de R$ 7,49 Gente Olha isso Nos acompanha Para mais novidades Também mostra por aqui Cama, mesa e banho Tudo para o seu enxoval Cortina de R$ 139,99 R$ 1,80 Por R$ 2,80 Tem várias cores Tem essa daqui De R$ 1,40 Por R$ 2,30 R$ 159,99 Também compartilha Cama, mesa e banho De outras lojas Fique ligadinho Colchão Gente R$ 839,92 Solteiro Orto Bom E aqui gente Tem um colchão Solteiro Avá Cor Tô Bom R$ 999,92 Os colchões Estão com desconto Tem até colchão A partir de R$ 119,92 Tem uma variedade Por aqui Pessoal Deixa nos comentários Qual produto Que você quer ver No próximo vídeo Qual cidade Que vocês nos assistem Se tem Carrefour Se compra Carrefour online Conjugado R$ 663,92 Aqui é um encosto De R$ 103,92 Também compartilhamos Pesquisa de preços Online Sempre no final da noite Fique ligadinho Aqui é a base Pra colchão E olha gente R$ 1.399,92 Colchão casal E aqui tem conjugado De R$ 671,92 Bonel Esse colchãozinho Aqui é R$ 111,92 E olha gente Aqui é R$ 151,92 Colchonete Probel Tem mais colchões Por aqui Ative o sininho Das notificações Pra receber Os próximos vídeos E olha Quero compartilhar Preços de fogão Esse é R$ 1.368,65 Bras Temp Tem o da Consul De R$ 1.098 São de quatro bocas Agora em novembro Vai acontecer A Black Friday Vamos pesquisar Pra economizar Esse é R$ 1.299 Forno de 70 litros Tamanho família Gente Uma dica Eu sempre anoto os preços Vou pesquisando E assim eu encontro A melhor hora Pra efetuar A minha compra Aqui é R$ 699,16 O tanquinho Colomark Como aqui eu compartilho Pesquisa de preços De várias lojas E supermercados Nos acompanhe Lavadora de nove quilos R$ 1.899,90 Essa é R$ 2.249,90 R$ 1.299,12 Novidades É importante Você inscrever no canal Pra não perder O próximo vídeo Deixar o like Assim o YouTube Recomenda pra você Mais pesquisas Como essas Ferro R$ 169 Electrolux Essa lavadora Gente R$ 2.498 14 quilos De Electrolux De LED Dispenser Autolimpante Filtro Que retém os fiapos E olha que bacana Também sugestão Das nossas inscritas E inscritos Do canal Que eu agradeço Muito a você Que se inscreveu Que comenta Aqui gente Nos comentários Na comunidade Meu muito obrigado Lavadora de 15 quilos R$ 2.299 Aqui gente Eu pesquiso preços Pra vocês mesmo TV 3.199 E 97 Custava R$ 3.599 Você vai Economizar Aí Esse ar-condicionado 12.000 BTUs 2.389 Kit Split Filco Sugestão Dos nossos Inscritos Forno 949 70 litros Da Filco Lembrando que Esse é um canal De pesquisa De preços Ele acompanha Bandeja E grelha Tem outros Por aqui De R$ 879 90 Tem uma variedade De fornos Deixe aqui Qual você quer ver No próximo vídeo Compartilhe Os nossos vídeos Para seu grupo De amigos Para a família Assim eles vão conhecer O nosso canal E economizar Gente Olha Tem muito Purificador Bebedouro E olha só Climatizador Umidificador Umidificador Tem muitos Eletroportáteis O verão Chegando Vamos compartilhar Para vocês Vários achadinhos Ventilador Ar-condicionado Fique ligado TVs Agora Para a Copa E é isso Que eu pude mostrar Para vocês Espero que tenham gostado Se gostou Não esqueça Inscreva-se No canal Deixe seu like Muito obrigada E até a próxima Pesquisa E até a próxima